Oi Mauro, muito bom dia, bom dia também a todos que assistem o Giro do Boi, o Edemar Stedley da fazenda Rancho Sinuelo em Caracol, em Mato Grosso do Sul, quer saber a previsão para o decorrer dos próximos dias. Bom, já adianto que em relação ao frio, o ar polar já perde força no decorrer desses próximos dias e aí ao invés de frio tem até possibilidade de chover, inclusive na região de Caracol tem previsão para algumas pancadas de chuva no final desta semana e que pode ultrapassar os 50 milímetros, mas depois disso o tempo seca e é só no comecinho de julho que a nebulosidade vai aumentar e existe uma pequena possibilidade de chuva, mas é algo muito fraco e localizado. O Valci Carlos de Lima, da fazenda Grota Vermelha, que fica no estado do Pará, na região de São Geraldo do Araguaia, quer saber a previsão também, nesses próximos dias ainda pode chover um pouco, acima dos 20 milímetros, mas especialmente de quinta para sexta-feira o tempo seca e aí a expectativa é que pelo menos até meados de julho o tempo siga firme, seco nestas regiões, incluindo a região de São Geraldo do Araguaia no estado do Pará. Bom, e como eu já falei, em relação ao frio, a partir do meio da semana agora o potencial para geadas já diminui bastante no centro e sul do país, hoje ainda temos aí a formação de geadas para o comecinho desta terça-feira na região sul, até em algumas áreas do interior paulista, mas a partir do meio da semana, como deve voltar a chover, diminui esse potencial para a formação de geadas, mas hoje ainda com esse potencial de geada, inclusive em áreas produtoras de cana, por exemplo, a região de Pradópolis, mas veja que a partir de amanhã retorna uma condição de tempo mais instável, com mais umidade e aí a temperatura mínima já vai ficar acima dos 10 graus, eliminando o potencial para a formação de geadas. A semana que vem terá madrugadas frias no sul, no sudeste, em áreas do centro-oeste, como o Mato Grosso do Sul, mas longe do potencial para geada. A mínima prevista para a semana que vem é de 6 graus e isso especialmente nas áreas da campanha, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Em relação à chuva, hoje tem chuva para a região norte do Brasil, o que chama a atenção é o retorno da chuva volumosa também na faixa leste do nordeste. Por enquanto, tempo firme no centro e sul do Brasil e nessa faixa que vai até o Acre e ainda tem previsão de chuva a partir da quinta-feira na região sul do Brasil, por causa da chegada de uma nova frente fria. Semana que vem deve chover de novo na região sul do Brasil, o tempo fica mais aberto na porção central do país e o volume de chuva deve diminuir ao longo da faixa leste do nordeste.